Quero falar pra você que venceu na vida Da nossa história jamais esquecida Vou falar pra você, vou contar-te uma história Vou falar das memórias que nos tornaram vitória Vou falar pra você, vou contar-te uma história Vou falar das memórias que nos fizeram vitória Vou falar das vedetas do tempo da caceta Deixa eu falar daqui, zumbi, do ar do pai e a pessoa certa Vou falar do Rangel, onde o talento tem seu endereço Vou falar do Marçal, do bairro operário do prendeu, não esqueço Vou falar pra você, vou contar-te uma história Vou falar das memórias que nos tornaram vitória Vou falar pra você, vou contar-te uma história Vou falar das memórias que nos fizeram vitória Vou saudar a todos, primos e primas, tios e tias Não pude encerrar a canção sem citar rei Elias Repito, vou saudar a todos, primos e primas, tios e tias Não pude encerrar a canção sem citar rei Elias Vou falar pra você, vou contar-te uma história Vou falar das memórias que nos fizeram vitória Vou falar pra você, vou contar-te uma história Vou falar das memórias que nos tornaram vitória Vou falar das memórias que nos tornaram vitória Vou falar pra você, vou contar-te uma história Vou falar das memórias que nos tornaram vitória Vou falar pra você, vou contar-te uma história Vou falar das memórias que nos tornaram vitória Vou falar das memórias que nos tornaram vitória 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 que nos tornaram vit